E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje como vocês puderam ver Estamos aqui trazendo mais um vídeo de Teta Arena, esse jogo aqui que é muito parecido com o Brown Star Só que você chegando aqui no bronze, você tem a chance de sacar dinheiro, você ganha dinheiro da vida real Essa moedinha aqui amarela é um dinheiro que você converte para dinheiro da vida real E hoje eu estou aqui trazendo dicas com esse boneco aqui que é muito, muito apelão, que é o Stealth Shot Esse daqui, Stealth Shot, mano, ele é muito bom Eu estou trazendo ele aqui sem ser NFT, mas isso não faz diferença A única diferença é que ele não ganha bônus da moedinha amarela não sendo NFT Mas se você tem ele grátis aí, pode pegar ele, que ele é muito apelão, tá bom? Vamos testar ele aqui que eu vou mostrar para vocês os poderes principais e o combo mais apelão dele, tá bom? Ó, vamos lá Ele, cara, é o melhor para atacar de longe, tá galera? Ó, o poder dele pega bem longe, ó E tem uma área muito boa, ó Ó, pegou ali e já está dando dano, ó Pegou nessa partezinha azulzinho e já está dando dano Então você consegue atirar de mais longe possível, ó Ó, tenta sempre quando você for atrás do oponente, ó Vai atirando assim, ó Ó, se você estiver fugindo, dá para você ir atirando e fugindo, ó Isso é muito, muito apelão dele, cara Porque você vê se está de longe aqui, ó Vai já atirando bem de longe, ó Tentando fugir Se ele estiver vindo para cima de você, você vai fugindo, ó Ou indo para cima, você consegue ficar de bem longe atirando no seu inimigo, ó Mano, esse boneco é muito apelão, tá? Aí agora eu vou mostrar aqui o combo para vocês, tá? Vou upar aqui, ó Eu gosto de usar essas duas habilidades aqui, ó Principalmente essa daqui do Redemoinho Porque olha só como que é a ult dele A ult dele, ó É quase a mesma coisa que o tiro Só é um pouco maior aqui, ó A área que ela atinge, né? Então o que vocês vão fazer? A ult dele joga vários mísseis para o alto E dá uma explosão muito, muito grande Como que é o combo dele? Vamos supor que você está no Battle Royale Solo Você está aqui, ó Com esse daqui que é o Redemoinho Seu inimigo chegou ali, ó Você vai jogar o Redemoinho Espera um pouquinho e já joga a ult Ó, é insta-kill É insta-kill Vai explodir ele na hora Vamos tentar fazer com todos esses aqui para vocês verem, ó Ó, jogou o Redemoinho Todo mundo ali para o meio Bum! É muito, muito apelão isso, mano Explode na hora os seus inimigos, tá? Isso porque estava nível 1 aqui a ult, hein? Vamos lá, vamos ver aqui no robô quanto dano que dá, ó Ó, Redemoinho e ult Cara, é muito dano que dá, muito dano mesmo Esse daqui, mano, o foguetão eu gosto de usar porque ele amplia a visão, ó Amplia a visão e dá para você fazer isso daqui também, ó Está vindo o inimigo ali Você ulta o foguete e já faz o combo, ó Ó, nossa Aí é para explodir de vez o cara mesmo, ó Ó, ó Foguete O E E a ult Não dá nem tempo da ult pegar, já matou a gente do tempo Então vamos lá, ó Combo de novo, ó Foguete Redemoinho E ult Se você não tiver agilidade, vai fazendo devagar, mano Vai fazendo devagar que uma hora você vai aprender E vai estar fazendo rapidão, tá? Ó, no caso eu sempre fico assim, né? Vigiando aqui com o foguete O cara está vindo Aqui eu já fico apertando o E E já aperto a ult, ó Pum Mano, é muito apelão isso Muita apelão mesmo Fora que você pode ainda continuar atirando Caso ele não tenha morrido Que é muito difícil ele não morrer com esse combo Agora eu vou mostrar para vocês na prática aqui, ó No Battle Royale solo Depois mostro também para vocês um pouco aí no tal Ou então no Deathmatch, tá? O que eu quero dizer O que eu quero dizer Fica É muito importante Fica No Fica Fica Ó, a chama a partida aqui A gente precisa upar pelo menos um nível Pra ficar tranquilo O bom mesmo é upar dois níveis Mas quanto menos caixa de presente você pegar Melhor, porque pode vir aquela bomba O seu inimigo pode saber onde você tá Então o melhor é Tentar não pegar muita caixa Você consegue Ó, tem alguém aqui Já vou tentando Trocar com ele, porque Eu consigo trocar de longe, né Então Tem um cara aqui embaixo de mim também Se esses caras tiverem o puxão Já era Então vamos tentar ficar aqui o mais safe possível Ó Ele atira bem rápido também Então isso é uma vantagem muito boa, mano Vamos tentar pelo menos pegar o nosso combo aqui Primário Ah, mano, ó A bombinha, ó A bombinha dá muito dano, mano Ó Vamos tentar aqui agora pegar esse Ó, veio vida Ó, pra ver se tem alguém no mate Você vai atirando aí com foguetão Bom, agora eu vou ficar safe aqui, ó Vou ficar safe Vou ficar quietinho aqui já Com o redemoinho esperando Pra explodir alguém Ó, ó Tá vendo um cara ali Ó Vou tentar explodir Ó Nossa, ele pegou vida na hora, mano Se não, já era ele Se não era, já era Ó Bom, esse cara vai morrer Morreu Morreu com o cara ali na frente Então tá bom Mas vocês viram Como que o combo é apelão, mano Como que esse combo é apelão Se não fosse a vida ali que o cara pegou, filho Já era ele Ó, vocês tem que sempre ficar muito de longe Porque se tiver alguém no mato com um puxão Já era, mano Ó Tem ninguém aqui não Então vamos ficar aqui quietinho na safe Essa estratégia aqui eu já mostrei pra vocês, tá De como tá subindo de rankings de fácil Não é fácil, né Mas com consistência você consegue subir Sempre ficando escondido Esperando os poderes resetarem Pra vocês terem aí sempre a estratégia, né, cara Estratégia de ficar vivo E também de ganhar troféu sempre Pra não perder Porque se você ficar em sexto aqui Pelo menos você já ganha troféu Então, cara Essa é a estratégia Fica safe até morrerem ali Seis pessoas Ó Ó, o cara tá ali no mato Cara, se ele tentar me puxar vai dar ruim Ó, ó Ó, vou ver aqui o que tá acontecendo Ó, ó Ó, vou matar os dois Ó, matei Nossa, essa foi muito boa Muito boa mesmo pra mim, ó Ó, vou melhorar aqui o foguetão Vou ficar aqui de olho agora O que que tá acontecendo, ó Ó Cara, esse boneco é muito apelão Não tem como, mano Não tem como Já tamo em quarto Já vamos ganhar bastante troféu Mas já deu pra vocês verem aí Como que funciona o combo dele, né Ó Ó, já vou fazer o combo aqui de novo Ó, já tô aqui liberado pra fazer o combo Já tamo em terceiro Tem dois aqui, ó Tem um aqui e um aqui Então Ó, vou tentar esperar eles virem Ó, ó Ó Ó Ó Ó, puxei os dois Os dois vão se matar E eu matei os dois Cara, isso É muito, muito Apelão, mano Não tem como Olha esse boneco, mano Cara, é muito apelão esse boneco Não tem como Eu tô aqui no private Porque eu tô usando a estratégia Mas eu não Não tenho feito tanta batalha Pra ganhar troféu Porque eu tô aprendendo a jogar com os bonecos Pra gravar pra vocês Então deixa o like Pra apoiar o conteúdo Por favor E se inscreve aqui no canal Que eu vou trazer muito conteúdo desse jogo Que é sensacional, né mano Ganhar dinheiro E ainda se divertir pra caramba Bom, vamos lá Os mesmos poderes que eu uso aqui, ó Pra usar no Tower Ou no Deathmatch O Deathmatch é quase a mesma coisa que o Battle Royale ali Só que você vai depender um pouco do seu time, né Pra poder matar Você estando com esse robô Você vai conseguir fazer aí bastante kills Mas vai depender mais do seu time E no Tower Eu vou tentar aqui mostrar Como que funciona a estratégia com ele Mas a gente depende muito, muito do nosso time, tá Infelizmente isso não tem jeito Porque aqui é um jogo em equipe Se o time inimigo tiver uma equipe muito mais forte Você vai perder Porque você não consegue carregar solo Mas eu vou mostrar aqui como que funciona a estratégia com ele aqui no Tower, tá Mesmo perdendo ou ganhando Funciona desse jeito Pra você tentar carregar aí com a galera Ó, daqui a gente já consegue atirar na caixa de presente Já vamos começar atirando, ó Ó, liberou Já começa a atirar, ó Ó Fica bem perto da caixa Pra poder tentar pegar logo, ó Ó Ó, já ajuda seu amiguinho ali, ó Ó, já vê se tem alguém aqui no mato Ó Ó, daqui você já consegue ficar atirando, ó Ó, de trás do Ó, tenta ficar atirando de trás da parede Que o cara não te dá dano Mas você dá dano nele, ó Ó Ó, de trás da parede Ó, vai sempre ajudando seu amigo, ó Ó, sempre trocando aqui Ó Consegui matar um ali Ó Redemoinho aqui Peguei o cara pro Redemoinho Só sair atirando ali nele, ó Consegui matar mais um Sempre defendendo a bateria Com seus amigos, ó Ó E vai só atirando de longe, mano Esse boneco é escroto De ficar tipo Caiu no Redemoinho e já era Agora é só aceitar Ainda bem que eu Consegui ficar vivo Mano, agora é o seguinte Vai com o robô pra cima E o Uta por conta Pra tentar levar tudo Eu tô tentando pegar aqui nível 3 Tenta pegar o Mas não vai dar Ai, cacete Ó Ó, vou esperar eles aqui Fazendo o combo, ó Ó Voltar Voltar aqui, ó Ó, já deu um daninho ali na torre, ó Ó, Redemoinho E bomba por conta Bomba por conta Torre 53% Vai, 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 vai Conseguimos dar bastante dano Conseguimos dar bastante dano Então é safe Vou ficar safe agora Ó Obrigado, amigo O cara me ajudou ali Vou ajudar ele aqui a pegar agora Ó, 6 segundos Já tem que tá preparado aqui Pra poder fazer o combo aqui, ó Ó Ó Ó, o cara botou o Redemoinho ali Eu vou voltar Pronto, ó Ó Ó, o ruim, ó O ruim que eu não posso chegar perto O robô, mano Tem que ficar sempre de longe Sempre de longe, mano Ó, vou dar uma untada aqui E vou pegar esse pacote presente aqui Ó, vamos lá Vamos agora com o time Esperar aqui o combo, né O combo principal dele Ó, tá quase carregado Acho que quando eu chegar lá Eu já vou conseguir dar o combo principal Ó, vamos lá Ó, consegui pegar a bateria Conseguimos pegar a bateria Vamos esperar aqui, ó Pra dar o combo Ó Cara, esse combo é muito apelão Não tem como Pena que agora o meu time vai morrer, ó Nossa, pai Ai Ó, sempre por trás das paredes Porque o cara não te dá dano Mas você dá dano no cara Ó, ó Meu time inimigo já foi Bom que o meu time É muito bom, tá Meu time tá me ajudando bastante, ó Ai, ai Não, não, não Agora deu ruim Putz, agora deu muito ruim Os caras acertaram o combo na gente ali Mas vamos lá Vamos lá Vocês entenderam já como funcionam os poderes, né Redemoinha e ult Isso explode os caras Ó, vamos lá Vamos ficar aqui prontos Pra soltar o redemoinha Ó, sempre por trás da... Ai Ai, deu ruim Ó Explodi dois ali, pelo menos Conseguimos explodir Se meu time tivesse ido comigo Não teria... Ó, conseguiu O carinha conseguiu pegar a bateria Vamos lá, vamos lá Ó, já vou deixar o foguete aqui preparado Ó, pra lançar em alguém Ó Tchau Hihi Bom demais, mano Esse boneco é bom demais Ó, por trás da parede Por trás da parede Ó, o cara tá aqui Ó Vai só Caetano Ó, só Caetano Botou o escudo pro lado errado Com a mãe Ó, só Caetano Só Caetano Nossa Cara, esse boneco é só kite, ó Agora a gente ganha Agora a gente ganha fácil, mano Ó, vamos lá, vamos lá Já vou preparar aqui pro foguetão Pra dar um dano lá legal aqui, ó Na torre, ó Eu não quero nem saber, ó Ó Ai, errei, mano Ó, agora é isso daqui Ih, ult aqui, ó Ganhamos Hihi Mano, que boneco apelão Não tem como, mano Esse daqui depende do seu time Mas vocês puderam ver Que dá pra apelar com ele E olha só Eu fui MVP, mano Muito, muito bom Esse boneco Cara, esse boneco aqui De primeira, tá Eu não tô treinando com ele Eu tô gravando aqui Primeira vez A partida com ele E já deu bom As duas, cara Do Battle Royale E também no Tower Mano Muito, muito bom Esse boneco, tá Galera, se você gostou Dessa dica Compartilha aí com seu amigo Que gosta de De jogar aí O Teta Arena Se você não joga Pelo link aqui Da descrição Pra você baixar esse jogo Que tá muito bom Um jogo sensacional mesmo Divertido, cara Um jogo aí Que você pode Tá tirando uma graninha Se você for consistente E também Quiser investir Comprando NFT Você também consegue Tirar uma graninha Um pouco maior, tá Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que você tenha curtido Fim no Deus Eu espero vocês No nosso próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau